Pessoal, vamos falar sobre os problemas lá na Argentina e como o combate cego à Covid-19 está tornando tudo pior por lá. Vamos entender esse assunto. Essas notícias que eu vou falar aqui foram sugeridas por Eder Senna, servidor público do Ancapistão, Daniel, RK, Meu Dinheiro, Minhas Regras. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, as notícias, né? Obrigado a você que assiste aqui os nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar com essa notícia aqui que foi um pedido de um super-ministro lá do governo argentino, o chefe do gabinete de ministros, Santiago Cafiero. Quem falou isso não foi o Alberto Fernandes, foi esse Santiago Cafiero que pediu que os jovens não desistam do país e coisa e tal, não parem de trabalhar e coisa e tal, que agora a coisa vai virar, estamos acabando de resolver os problemas do último governo, né? Você entendeu a história, né? O problema foi do último governo, não foram eles que criaram o problema, não. E também a pandemia já está acabando, não sei o que é lá e coisa e tal, fiquem aqui. Bom, essa frase revela, lógico, uma preocupação muito grande deles, porque de fato está havendo muita gente saindo da Argentina. Saindo da Argentina porque a situação econômica lá está muito ruim, né? E por que está muito ruim? Bom, aquilo que a gente explicou desde o início, quando o Alberto Fernandes voltou, quando a esquerda voltou na Argentina, já era esperado que houvesse uma piora significativa no ambiente de negócios, um monte de leis socialistas, e vocês sabem, essas leis socialistas sempre tendem a diminuir a eficácia da economia, sempre tendem a causar problemas. Isso já seria esperado de qualquer forma. Mas aí veio a pandemia, e com a pandemia o Alberto Fernandes adotou a política que era a desejada por, na verdade, quase todos os políticos brasileiros, com a exceção de Bolsonaro. Praticamente todos eles embarcariam lindamente nessa mesma política que foi adotada lá por Alberto Fernandes, que foi o lockdown total, fechamento de tudo e coisa e tal, e você somando isso com o socialismo, ele deu aquelas leis que ah, não, é proibido a empresa demitir, é proibido diminuir salário, não sei o que lá, não sei o que lá, que no final das contas acaba deixando as empresas em situação ainda pior, acaba desestimulando ainda mais o empreendedorismo. O resultado disso é o que se espera. É a economia quebrando, inflação galopante, o governo não consegue pagar seus gastos, imprime dinheiro para pagar os gastos, a inflação lá só aumenta, e o pessoal mais jovem de lá está realmente metendo o pé, é o certo de fazer. Aqui no Brasil, eu adoraria falar pra vocês que a gente está muito melhor, mas a verdade é que o risco do PT voltar ano que vem é pequeno, eu não acredito que volte, mas o fato de haver esse risco já me deixa com o pé atrás realmente. Não estamos longe deste mesmo problema argentino em muito pouco tempo. E aí, pra piorar mais a situação, como a economia lá está piorando, degringolando cada vez mais, você sabe aquela lógica do governo. O governo faz uma coisa errada, isso gera um efeito ruim na economia, o que o governo faz? Ele volta atrás? Ele desfaz a besteira que ele fez antes? Não. Ele dobra a aposta. Ele faz uma outra besteira pra tentar consertar aquela besteira anterior, remendar aquilo de novo, que certamente vai dar errado, e vai obrigar ele a fazer uma terceira besteira, e por aí vai. É o ciclo, é a espiral do enlouquecimento governamental socialista. Ele vai cada vez mais criando políticas idiotas, tentando resolver o problema da última política idiota que ele criou. A última besteira que ele inventou, variante delta. Estamos cumprindo a variante delta, no mundo todo o pessoal está preocupado com a variante delta, porque ela é muito transmissível e coisa e tal, mas o fato é que a gente está vendo acontecer, e isso é algo que já havia sido apontado em estudos, é que sim, ela é muito mais contagiosa que as variantes anteriores, mas ela é bem menos grave do que as variantes anteriores. Você vê os casos nos países todos da Europa, você tem muitas vezes exatamente isso. Mais pessoas pegando a doença, mais o número de mortes, o número de internações, significativamente menor nesse caso. Tanto que a Inglaterra, que estava fazendo um escarcel danado à oposição lá, porque o Boris Johnson falou que iria abrir, abriu de fato tudo no dia 19 de julho, acabou com todas as restrições, o pessoal bombeu agora na variante delta, coisa e tal, e agora o papo lá já é que a pandemia está acabando mesmo. Saiu um estudo de Oxford agora, em que aquele pesquisador original que fez o escarcel todo, que fez aquele estudo inicial louco lá, dizendo que eu acho que a pandemia está caminhando para o fim agora. E provavelmente é isso mesmo que a gente está vendo. Mas é aquele negócio. Para o político, isso é mais uma oportunidade dele limitar mais a liberdade das pessoas. Variante delta. Ah, mas o pessoal não está morrendo dela, não está tendo um problema tão sério assim. Não, não importa. Temos que proibir todo mundo de sair, de fazer as coisas, porque tem a variante delta aí. E o que fez o senhor Alberto Fernandes no topo de todas as restrições e problemas que ele gerou na economia, ele estabeleceu, ele fechou o país. Não se pode ir para a Argentina passear. Se você tinha vontade de passear na Argentina, não tem como fazer isso nesse momento. E mais do que isso, argentinos que estão fora do país, para voltarem para a Argentina, tem uma cota de 600 viajantes por dia. Veja bem, você é um argentino, você estava na Argentina, você foi passear em algum outro lugar, sei lá, saiu de lá, foi para a Europa passear. No final das contas, agora para você voltar, meu amigo, tem uma fila para voltar, porque só pode voltar 600 por dia. Não pode voltar mais 600 por dia. Caramba, mas eu reservei hotel só por um período, eu não tenho grana para ficar mais hotel aqui na Europa. Só lamento, quem mandou eleger é Alberto Fernandes. Então agora tem que dar seu jeito aí, dormir na rua, não sei, para poder voltar depois, porque tem uma fila, só pode 600 viajantes por dia. E mais do que isso, os viajantes têm que fazer teste de PCR antes de embarcar no avião. Isso aqui, não sei se é um grande problema, a não ser se você realmente vê o teste do PCR como algo não muito confiável. Sobre isso, veja o nosso vídeo lá no Odissem, que a gente fala sobre teste de PCR. Esse é um assunto que aqui no YouTube não faz muito bem a saúde do canal falar sobre isso. Então, faz um teste de PCR, lá um teste de PCR na chegada na Argentina. Se for negativo, a pessoa tem que fazer só isolamento durante 10 dias. Se for negativo, se for negativo, você tem que fazer isolamento durante 10 dias. Depois, se for positivo, aí vai fazer um isolamento por tempo indeterminado, em local determinado pelas autoridades. Ou seja, você pode ser colocado em um dos campos de concentração que tem nesse momento lá na Argentina para esse assunto. Então, realmente, meu amigo, é aquele negócio. Para corrigir o problema, cria-se um problema maior ainda. E agora, até uma organização de empresas aéreas, a IATA, ela está dizendo que está se tornando inviável por conta desse limite de 600 passageiros. Porque você começa a ter... Tem vários problemas aí. Primeiro que você não pode viajar um avião com poucos passageiros. Isso não dá dinheiro para a empresa. O voo não fica viável comercialmente. E depois, como é que você divide esses 600 passageiros entre as empresas? As empresas querem todo mundo trazer o máximo. Realmente, ficou uma situação muito complicada lá. O que eles estão dizendo é justamente que está impossível atender essas ordens. Isso não é estranho. Governos socialistas fazem isso. Inventam um monte de regra cada vez mais maluca, cada vez mais regra que não tem lógica nenhuma. E, meu amigo, se vira aí para tentar obedecer. Porque, na verdade, eles não se importam com isso. Se você desobedecer, o que eles querem é ter uma... uma força para poder te punir se eles quiserem. Então, o que eles querem fazer? Mesmo que as empresas não obedeçam a regra, não tem problema. O que ele quer é ter a possibilidade de falar para aquela empresa se tiver um foco de Covid em algum lugar, poder falar e ir lá e carcar a empresa, multar a empresa, culpar ela pelo problema para poder dizer que não foi o governo que causou o problema. Então, tornou um inferno completo o pessoal da Argentina que quer fazer turismo no exterior. Então, repara, pessoas de fora para ir na Argentina passear não pode. Pessoas da Argentina para sair têm esse problema de limitação de voos. E, além disso, eles criaram uma taxação para argentinos que fazem turismo no exterior, válido, inclusive, no Brasil. Porque, dentro do Mercosul, a ideia do Mercosul toda era justamente de integração entre os países. Então, para facilitar, entre outras coisas, o turismo. E, realmente, isso era uma das coisas positivas do Mercosul. Como eu já falei para vocês, eu acho que o Mercosul é uma ideia meio idiota do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, não faz sentido você ter esses países ligados porque não tem muita... não tem... os países são muito parecidos em termos econômicos, não tem complementariedade em termos econômicos entre os países. Um bloco funciona melhor ou faria sentido econômico. Se tivesse atividade, se a indústria fosse mais forte numa, agropecuária no outro, não sei o que lá, e aí você levanta a barreira de todo mundo. Aqui não é o que acontece no Mercosul. O Mercosul todo é muito agro... ligado à agropecuária, indústria incipiente, pouca coisa, extremamente regulados. Então, assim, os países são muito parecidos no final das contas. Isso não faz um bom... não tem um bom significado, não tem um bom resultado, um bloco economicamente nesse sentido. Agora, uma coisa boa do Mercosul foi justamente a redução de barreiras de entrada nos países. Então, pra você ir na Argentina, no Mercosul, em tese, você não precisa nem de passaporte, você vai com a carteira de identidade. E tinha uma série de limitações, os países não tributavam turismo e coisa e tal. E a Argentina inventou esse troço porque ela quer desestimular as pessoas de saírem da Argentina pra virem para o Brasil, pra outros países do Mercosul, né? O Brasil tá estudando fazer uma reciprocidade, ou seja, exigir isso também dos brasileiros. Mas o fato é que neste momento não faria muita diferença porque está proibido o turismo na Argentina. Entrar na Argentina tá proibido nesse momento, né? E aí você vê o problema. Os caras criaram um problema enorme pra economia deles e aí fica com esse negócio. Eles não podem agora abrir mão do combate à Covid porque toda justificativa que eles têm pra aquelas medidas absurdas no passado foi por causa da Covid. Se agora eles falam não, então agora vamos deixar passar, vou ficar com um problema. Como é que eles vão justificar então o que eles fizeram no passado? É exatamente esse o ponto que aqui no Brasil o fato de a gente ter o contraponto, ter os governadores super restritivos, verdadeiros protótipos de ditadores, mas você ter o governo federal fazendo o contraponto, tentando diminuir essa interferência do Estado no cidadão, isso deu pra gente essa vantagem de que você pode sair, navegar mais fácil nisso daí. o ideal, é lógico, seria o Brasil inteiro seguir a orientação do governo federal nesse aspecto da pandemia, porque Bolsonaro está absolutamente certo em tudo que ele fez sobre a pandemia. Todas as medidas que ele tomou estão certas, erraram, foram os governadores e prefeitos e os políticos da esquerda que querem te convencer que isso aqui é a solução, que botar um país fechado totalmente é a solução, isso é um absurdo completo, né? Pois bem, e com isso só continua piorando a situação da Argentina, né? Tem mais e mais empresas e escolas saindo de lá, tem a Harvard que tinha uma sede em Buenos Aires, está indo pra Montevidéu, no Uruguai, tem uma sede aqui em São Paulo também, aqui no Brasil, e outra coisa também significativa é justamente a visão do pessoal de que as divisões do Mercosul estão chegando num ritmo de rompimento e eu acredito que sim, seria uma ótima coisa o Brasil sair do Mercosul, eu acho que economicamente seria ótimo pro país, até pros indivíduos aqui, veja, você tem que olhar as coisas de dois aspectos, o que é bom para o indivíduo, o que é bom pro Estado? Pro Estado, estar no Mercosul é ruim, mas é pior ainda para os indivíduos aqui no Brasil, porque isso força, isso dificulta o governo brasileiro adotar medidas, cortes de impostos maiores, justamente porque tem acordos com o Mercosul que impedem ele de diminuir esses impostos, então, isso é muito pior para o indivíduo, para o brasileiro, do que para o Estado brasileiro, então seria ótimo o Brasil sair do Mercosul, eu já falei isso várias vezes, é um bloco que não faz sentido econômico, os países são similares, então não ajuda em nada você formar um bloco nesse aspecto, ajudaria se você tivesse um país muito industrial, um país muito agropecuário, um país, sei lá, voltado pro turismo, enfim, você tivesse grupos diferentes, aí você tem uma sinergia grande, porque aí vale a pena eles tirarem as barreiras e todos ganhariam muito, mas como é todo mundo mais ou menos a mesma coisa, não tem ganho nenhum, fica uma briga de um tocando mais protecionismo do que o outro, um mais socialismo do que o outro, e lógico, seria ótimo se fizéssemos isso agora, porque como eu disse, eu não acredito que Lula volte ano que vem, que a esquerda volte no Brasil ano que vem, não tem espaço para isso, o pessoal hoje em dia pode até estar flertando com essa ideia, quando chega a eleição ano que vem, meu amigo, que o pessoal olhar ali entre Bolsonaro e Lula, o pessoal lembrar de Lula apoiando Cuba, apoiando a Argentina quebrada do jeito que está, apoiando o Nicolás Maduro, os absurdos lá de Cuba, a gente vai fazer um outro segmento sobre isso hoje, o pessoal não vai ter dúvida, não tem chance para o Lula voltar, mas o mero risco disso acontecer, a mera visão de que isso é uma possibilidade, já dificulta as coisas aqui para o Brasil, quanto antes o Brasil chutar fora o Mieco Sul, melhor. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal, isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.